Olá querido povo de Deus, estamos aqui mais uma vez, gente do céu, se vocês virem o vídeo de hoje, ah minha nossa senhora, gente, vou mostrar para vocês mais uma loucura protestante, e logo em seguida nós vamos fazer um estudo aqui, certo, muito aprofundado, vai ser bem breve o vídeo, mas o suficiente para você fazer um estudo maravilhoso e responder aos ataques protestantes, preste atenção no que esse protestante falou, veja aí. O Vaticano é todo adornado de ouro, até a taça onde o Papa bebe, o trono onde ele sente, tudo tem peças de ouro, o Vaticano é todo adornado de joias, de pedras preciosas, então essa mulher é quem, homens, essa prostituta? É a igreja católica, e aí diz o que, homens? Diz que na sua testa, na sua fronte, achava escrito-se o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Homens, que mistério é esse que está escrito na testa da prostituta? Aqui o mistério aqui, meu irmão, aqui o mistério aqui. O mistério é a Santíssima Trindade, que não tem nada de Santíssima, é Demonica Trindade. Aí, ó, então veja bem aí, ó, mistério, tá vendo? Se você for e perguntar para qualquer padre ou bispo da igreja católica, o que significa mistério? Ele vai falar, mistério é a Santíssima Trindade. Primeiramente, esse protestante, ele falou que lá no Vaticano tem muita coisa em ouro e etc e tal. Quem vê os templos protestantes não é cheio de coisa chique, né? Se você for pensar por esse lado, ninguém pode ter nada que seja de bom valor. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para esse cidadão é que nem tudo que lá tem cor de ouro, de fato, é ouro. Até porque o Vaticano já falou sobre isso diversas vezes e uma coisa que esse protestante não lembra é que a igreja católica é a maior instituição de caridade do mundo. Daí eles tentam arrumar de tudo aí para poder atacar a Santa Igreja. Tanto é que esse cara falou sobre a palavra mistério. Meu Deus do céu, é muita distorção. Mas vamos aqui fazer um estudo dando uma resposta para eles. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a Babilônia na Bíblia refere-se a Roma pagã. Tanto em Apocalipse capítulo 17, versículo 18, como Apocalipse 18, versículo 18, vai falar sobre uma grande cidade e não sobre uma igreja. E não sobre uma falsa igreja. Então aqui deixa bem claro que é Roma pagã. A Bíblia se refere à cidade e não à igreja que está em Roma. Pois a igreja que está em Roma é eleita. Está aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 13. Então, meus irmãos, aqui está a prova que há uma distorção dos protestantes. Roma pagã, ela foi conquistada pelo cristianismo. Roma se converteu ao ponto de que a igreja de Roma foi chamada de a igreja eleita. Então aqui deixa claro que se trata de uma distorção protestante.